A gente tá aqui porque a gente acredita nessa porra, porque a gente tem um sonho de cidade, um sonho de país E São Paulo é só o começo desse sonho Eu estou com coronavírus, tomando ácido tromicina, já fui no médico, já deu positivo Fiquei uns 3, 4 dias aí com muita febre, dor de cabeça Muito bem meus amigos, vocês devem ter reparado aí que eu dei uma sumida, por quê? Porque eu tô de férias no Havaí Não, brincadeira, eu não tô de férias no Havaí, eu estou com coronavírus O quê? Brincou E eu estou aqui em Dayatuba com a minha mamãe, por isso estou usando máscara para a minha véia não ficar infectada Né véia? Isso aí Ela está nesse exato momento fazendo uma cara pouco amigável, porque eu chamei ela de véia Mas, já estamos voltando aqui a ativa Tudo isso daqui são procurações de processos Já tá tudo devidamente assinado aqui, ó Cada um um processo diferente, osa de alegria Aliás, depois de fazer um vídeo falando do processo que eu tomei dos correios por jogar Dota Acredite se quiser O que mais? Tem o Zaque aqui, ó Nosso cachorito Que está com um sopro no coração, foi internado, coitado Zaque Venha, vamos te mostrar para o mundo Venha Zaque Vem cá, Zaque Vem cá, Satanás Olha lá Olha você lá, Zaque Calma Calma, tá brabo Ô brabeza, ô tremedeira Olha só, ele está assim, ele está com o sopro no coração, coitado Caraca, véia A véia tá brabo aqui Calma, Zaque Calma Então, estou aqui fazendo home office Ó a véia Vejam só que escritório elegante Álcool gel, frutos Então nós estamos aí, voltando pouco a pouco nas atividades Está tudo certo Estou já no oitavo, nono dia de coronavírus Tomando azitromicina Já fui no médico Já deu positivo Já fui medicado Fiquei uns 3, 4 dias aí com muita febre Dor de cabeça Cansaço Agora estou me recuperando E por isso que ficou um tempo aí o canal sem vídeos Sem vocês me verem Mas já estamos voltando Já temos alguns assuntos prontos aí para comentarmos Para falarmos Já planejando aí as ações para o movimento 2021, 2022 Tentar conquistar o mundo E é isso Nos falamos no nosso próximo boletim do coronavírus E é isso É isso E é isso É isso